Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no blog do Voloche. Meu caro Voloche, excelente noite de segunda-feira pra você, tudo certo? Boa noite, meu caro Rafael, boa noite, boa noite, companheiros, Lélio, Dimara, Seabra, ouvintes da FM O Tempo. Voloche, qual é a sua cravada do dia? O Botafogo não manda nem tocar nesse assunto agora não, nós vamos deixar pra daqui a pouco porque ninguém para, ninguém para o Botafogo, mas tem algum tema que você gostaria de falar hoje para além do futebol, Voloche? Olha, o Rafael fez uma entrevista no fim de semana com o Marcelo Francoviac, que foi assistente técnico do Renan Dalzoto em praticamente todo o ciclo olímpico passado e a gente chega a seguinte conclusão, que o assunto é muito mais grave o que acontece na seleção brasileira do que a gente poderia imaginar, porque aí não é o jornalista que apurou, no meu caso, de que existe o Senado, de que as coisas não são claras na seleção, é o assistente técnico que conviveu diariamente, que participou de N competições, sentado do lado do Renan Dalzoto, que crava não com as palavras Panela e Senado, mas dizendo que as direções não estão corretas nas convocações e no que acontece diariamente na seleção. Está no blog, é só ver, ele está dirigindo hoje o Tour da França, foi campeão francês, ele diz que a Superliga Brasileira precisa ser profissionalizada, no que eu concordo plenamente, e que o vôlei brasileiro continua andando para trás, enquanto, por exemplo, uma Liga da França, que está emergente, está crescendo, vai andando para frente. E mais do que isso, o Nevaloche, na entrevista exclusiva, ele fala que não pretende retornar ao Brasil, ou seja, um treinador com essa mentalidade, com essa, né, condição de mudança, até pelos lugares onde ele passou e tudo mais, e o trabalho que ele está fazendo lá, não pensa nem em hipótese de voltar, não é isso? Verdade, bem lembrado de Mari, ele renovou o contrato dele com o Turs até 2026, ou seja, ele vai ficar pelo menos mais três temporadas na França, e ele fala abertamente, dizendo que foi traído e que foi cortado da Olimpíada de Tóquio, às vésperas da competição. O Francoviac foi técnico do Minas, né, há muito tempo, ele fez um bom trabalho no Minas, e olha que ele passou pelo Minas, que teoricamente, eu digo teoricamente, porque ele já não está lá dentro, não sabe, mas o que passa, o Minas sempre passou, a estrutura invejável, né, o clube mais tradicional, pelo do vôleibol brasileiro, né, isso aí, sem dúvida, mas se ele passou pelo Minas, teve toda a estrutura e não pretende voltar pro Brasil tão cedo, que dirá outros, hein, Valorce? Ah, sim, muito bem lembrado, sabe, é sempre um prazer poder falar com você também, assim, com o Cadimari, com os ouvintes, enfim, é, e no caso do Francoviac, ele tem um seríssimo problema, e aí é um problema meu e dele, a gente fala o que pensa, no caso eu escrevo o que eu penso, e aí cê paga um preço alto dentro do vôleibol, né, claro, é, não sou unanimidade em quero ser, muito menos o Marcelo, mas enfim, é, eu acho que, é, é mais grave, volto a repetir, do que as pessoas possam imaginar o que o Marcelo disse, e fica evidenciado que existe sim um jogo, abre aspas, sujo, fecha aspas, dentro da seleção masculina. É, e ele até fala pro Voloche também que, não, ele não vota pro Brasil porque não quer mesmo, porque não faltou proposta, né, Voloche? Ele teve proposta pra temporada 23, 24, né? Sim, ele teve várias propostas, ele me disse, porém, ele enaltece os projetos do Sada, do Minas, do SESI e de Guarulhos. Os demais projetos, ele diz o seguinte, não dá pra confiar, porque se o prefeito acorda de mau humor, acaba o time. Esse que é o problema, né, Voloche, de você ficar refém do poder público, enquanto apoiador, o principal patrocinador de um time, porque pode dar na sapituca do nada, não quero mais patrocinar, não tá dando resultado, e com tantas empresas, né, que a gente tem aqui no Brasil, é, a discrepância é, é muito diferente, né? Foca-se mais no futebol e outras modalidades, que o Brasil é bom pra caramba, inclusive, ficam esquecidas aí, pra você ver a dificuldade que o Minas tem pra manter o time de basquete aqui, é um time competitivo, tá batendo top quatro das Américas há três anos aí, pelo menos. Futsal do Minas. Futsal do Minas, que foi, chegou às oitavas de final da Liga Futsal ano passado, o vôlei tem aquele investimento altíssimo, comparado às outras modalidades. Natação, natação, judô, Lélio Gustavo, do Minas, é realmente muito complicado ficar refém do poder público, né, Voloche? Sim, e por isso que eu perguntei pra ele, mas e aí? Ele falou assim, não, eu vou atrás de segurança, que eu trabalho onde eu tenho segurança, por isso eu trouxe minha família pra cá, aqui eu sei que eu tenho segurança, eu posso não ganhar mundos em fundos, mas assim, aqui eu tenho segurança, eu tenho uma estabilidade financeira e tenho meu trabalho reconhecido, o que pra mim é o suficiente e livre da panela, né? Verdade. E aí a gente também tem que lembrar, né, Voloche, e essa questão que as confederações também desses esportes específicos estão diretamente ligadas à queda de patrocínio, a queda de público e tudo mais, né? Tanto no basquete, que a reabilitação dele veio em função dos próprios jogadores que se uniram pra fazer com que ele voltasse, né, a ser disputado, é o mesmo caso do futsal hoje, o Brasil já foi hiper, super, tudo, né, no futsal e, né, a gente vê hoje nessas circunstâncias. Então não é que o brasileiro não seja também apaixonado pelo vôlei, pelo basquete, pelo futsal e tudo mais. É a gerência dessas histórias que fez com que muitos desses diminuíssem muito a participação e a torcida brasileira, né? Eu vou te responder da seguinte maneira, Ademara, onde eu assino? É, perfeito. Acompanho o relator, né? Agora, só pra contextualizar o basquete aí, o grande salto do basquete foi a partir do momento que o campeonato saiu das mãos da Confederação Brasileira de Basquete. E virou o NBB, né? Exato. Virou uma liga. Parabéns, Lélio. É isso. E aí o Marcelo fala isso. O Marcelo fala isso, profissionalizar. Exatamente. Deixa a CBV cuidando das seleções e os clubes organizam o campeonato. Mas há muito tempo também a gente bate nessa tecla. Só que ninguém quer largar o osso, né, malandro? Não. Isso acontece na Premier League, por exemplo, né? Sim. Estão tentando, tentando, maneiras de dizer, porque aqui no Brasil, no futebol, isso nunca vai acontecer. Ah, eu acho que essa, essa tal liga aqui no Brasil, ela não vai sair do papel nunca, viu, Valor? Nunca. Nunca. Aqui no Rio, a gente dizia que ia ter uma liga de futebol, a gente chama ela de liga barbante. Não existia. Barbante. É do Pedro Abilho, então, ele que narra barbante aqui nos jogos aqui da rádio. É a liga do Pedro aqui. Vou falar em futebol, é o bordão do Pedro Abilho. Falando em futebol e o Botafogo, hein, Valorce? Olha, eu acho que o Botafogo me surpreendeu e surpreendeu muita gente no fim de semana. Ganhou com muita propriedade do Fluminense. Não é que o Botafogo jogou mais, não. O Botafogo jogou muito mais para o Fluminense, merecida de vencer o clássico. O Botafogo teve vinte arremates a gol contra dois do Fluminense. Eu acho assim, até onde pode chegar o Botafogo? Ninguém sabe dizer. Agora, uma única certeza, o Fluminense vai precisar rever os seus conceitos do Fernando Diniz, que essa coisa de sair jogando e tal, tá ficando manjado. O Botafogo, se os treinadores observaram o Botafogo jogando contra o Fluminense, o Fluminense vai ter seríssimos problemas daqui pra frente, que o Fluminense não conseguiu jogar. Ponto. E o Botafogo mereceu e ganhou de pouco, pelo que eu vi no jogo. Agora, ô Rafa, fora esse detalhe, a gente, essas últimas vinte e quatro horas foram muito complicadas pro futebol eh mundial, brasileiro, Rio de Janeiro, eh a morte do jovem Cadu no acidente seríssimo essa manhã, essa madrugada no Rio de Janeiro, ex-jogador do Vasco, tava jogando na segunda divisão, muito triste, vinte e seis anos de idade, deixa mulher, filha, o falecimento do Wagner Benazzi, que era um sujeito muito bacana, treinador muito educado eh com histórias, né? No futebol brasileiro, o rei da segundona, né? Enfim, fez grandes trabalhos e evidentemente esse fato envolvendo o Vinícius Júnior. Eh e hoje de manhã até bati um papo com o Alassi e com a Fabizona, dois que já sofreram raciocínio e eu lembrei até de uma fala do Daniel Alves, que está preso, né? Todo mundo sabe disso, dizendo que quanto mais falar, pior, porque é tudo que essa gente quer. E a sensação que eu tenho, que essas pessoas, a gente tá, a gente tá no século vinte e um, enfim, é, é, estão doentes e quem tá doente precisa de tratamento urgente, ou precisa tá hospitalizado, não sei o que que acontece. É, mas lamentavelmente a sensação que eu tenho, é, vinte e quatro horas após esse incidente nojento, é, que aconteceu com o Vinícius Júnior, é que não vai dar nada. Ah, vai suspender ali meia dúzia de caras, não vou deixar frequentar o estádio e vão passar pano novamente e vai vir aquela história da pizza, lamentavelmente. É o que a gente acha também e foi até a pergunta do dia aqui no programa, qual a punição que os ouvintes acham que deveria, né, ser aplicada a esses times cujos torcedores cometem esses atos de racismo? Mas pra maioria dos nossos ouvintes aqui, a são até boas as sugestões, mas na prática, eu acho que novamente vai ser aquela boa e velha passação de pano da dona UEFA, da dona La Liga, que a gente já vê algum. A FIFA. Da FIFA, né? Que é a dona mesmo. No discurso é bonito pra caramba, mas na prática que é bom, nada, né? Nada. É, já passou da hora, eu não sei onde isso vai parar, aliás, acho que isso nunca, infelizmente, infelizmente, nunca vai parar, porque existem, o que a gente, não sei o que foi, acho foi o Lélio um dia que disse, né, que o, que o, o, o ser humano tá doente, o mundo tá doente mesmo, não sei se foi o Lélio ou o Cebra, alguém disse, e aí é verdade, e são essas pessoas doentes, entendeu? Então, assim, o cara fica transtornado, foi o que aconteceu com ele. Agora, é, sinceramente, é, a gente tá enxugando o gelo e acho que, como vocês citaram aí, não vai dar em rigorosamente nada, lamentavelmente. A esperança é que a impunidade, ela termine pra quando a gente tiver realmente uma ação de combate, essas pessoas forem presas, aí a gente consiga ter um pouquinho mais de esperança, a verdade. Mas, ô, 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 Rafa, só pra encerrar, não teve um malandro aí também no jogo da terceira divisão? Eu tava vendo a matéria aí que xingou, é, é, o, o goleiro de macaco, não sei o que. É de uva preta. O cara pegou, é. Uva preta. É isso aí, uva preta. Pois é. É, 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 e aí pegou o que? Seis meses, vai pagar uma multa e tal. Tá fora dos estádios. Vai ficar por isso mesmo. Pois é, entendeu? Então, assim, é muito brando, é muito, muito, muito fácil, é muito fácil, a gente tem que mudar, eu acho que a legislação, a gente tem que mudar as regras, entendeu? As leis, tá tudo muito fácil, tá tudo muito esculhambado. Ô, Voloche, amanhã você volta aqui no Tempo Esportes, fechado? Sim, claro, combinado, perdoe aí o desabafo, boa semana, bom programa aí pra todos, viu? Saúde. Amém. Tamo junto, Voloche, tá mais que certo, sem problemas, meu cara, amanhã tem mais Bruno Voloche, aqui em o Tempo Esportes.